Agora é a hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Números de Douglas Costa. Porque o Douglas Costa com 30 anos jogando pelo Grêmio, segundo o SofaScore, realizou 14 jogos, tá? Com 883 minutos jogados, então se for pegar em minutos, não chega a fechar 10 partidas ainda, em minutos. Não teve nenhuma participação em gol, mas deu 22 passes decisivos. O que é o passe decisivo? É aquele outro passe, aquele terceiro passe, aquele passe que chega para armar a jogada do gol. Pré-assistência. A pessoa que faz esse scout tem muito trabalho, né? Tem. Meu Deus do céu. Abraço para a galera do SofaScore. Uma grande chance criada, 40 dribles certos, o que dá 69% de aproveitamento dos dribles, o que na minha humildicíssima opinião é legal. Nossa. É legal, porque a cada 10 dribles que tu tenta, tu acerta sobre o adversário, seja ele qual for, 7. Não, 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 tá muito bom. É, então é uma grande quantidade. É 13 chutes, sendo 8 no gol. Então, uma alta taxa também de acerto no gol. E a nota no SofaScore, no geral, 6.91. E a pergunta que fica é, professor, Douglas Costa desembarcou na arena já? É, tá desembarcando. Sei lá, é porque eu preciso dele sendo um pouco mais decisivo. Porque querendo ou não, assim ó, Douglas Costa tá jogando bem? Tá jogando bem. Só que tu não tá esperando um jogador que tá jogando bem. Tu tá esperando um jogador que destrua com a partida. Tá esperando um jogador que realmente consiga dominar a bola e ir pra cima e resolver se for necessário. Claro que daí é um peso gigantesco pra colocar nas costas de um jogador. Sim. Mas é um peso que eu acho que ele tava disposto a assumir. É um peso que ele construiu a carreira dele pra assumir esse peso. É um salário que justifica esse peso, sabe? E claro, eu detesto essas coisas que o cara ganhar bem tem que resolver. Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu só tô dizendo que o padrão de salário que ele tem, junto com a carreira que ele construiu, junto com a pompa que ele tem, sabe? Eu acho que tudo isso cria um fardo pra ele que ele, em tese, seria capaz de carregar. E que até agora ele não conseguiu ainda. Então, ele está desembarcando, tá? Tá desembarcando. Não posso dizer que ele desembarcou. Por quê? Porque eu preciso de um Douglas Costa decisivo. Decisivo. Resolvendo o jogo, fazendo gol. Dando assistência. Coisa que ele ainda não fez. Tu falou ali, né? Ele não tem nenhuma participação em gol ainda. Nenhuma participação em gol ainda. É pouco pra um cara que tem... Que se espera o que se espera dele. Então, sim. Ele tá jogando bem. Ontem ele jogou muita bola. Ele tava jogando muita bola. Só que eu preciso de um Douglas Costa decisivo. Então, por isso, ainda não estou satisfeito. Ainda não estou feliz. E é isso, cara. O que eu posso dizer? Eu posso ter paciência com ele. Mas eu precisava dele o mais rápido possível. Porque o Grêmio tá numa situação que não dá pra esperar tanto. Pra essas 600 pessoas que estão nos acompanhando agora, Duduró, que deixaram apenas 375 likes. Gurizada, deixa teu like aí. Vai fortalecendo a nossa live. É muito importante a tua ajuda. Tua interação aqui no chat. Mas também o teu like pra fortalecer o nosso trabalho. Edu, e a tua opinião sobre o Douglas Costa? Antes, só pra falar do Douglas Costa. Só pra mandar um abraço aqui pro... Opa! Pro Cristiano Volken Nunes, gremista de Lajeado. Que mandou um abraço aqui no Twitter, aqui na DM. Valeu, Cristiano, pela força, pela moral. Aí tamo junto, meu véio. Cara, eu... Desculpa te interromper. Me perdoa, tá? É só porque o Flávio Five colocou. Que emocionou, né, professor? Sim. Discord, Douglas Costa fora de forma, entrega mais que o Alisson. Mas a minha análise não é em comparação a outros jogadores do elenco. Eu não tô comparando o Douglas Costa com o Alisson. Eu tô comparando o Douglas Costa com o Douglas Costa. Ele está jogando bem. Ele joga mais que o Alisson. Só que eu preciso de um Douglas Costa decisivo. Eu preciso de um Douglas Costa que faça gol. Só isso. Só isso que eu tô dizendo. Boa. Cara, capaz, prof. Eu acho que é o seguinte, cara. Eu concordo com o professor nessa história que o Douglas Costa, a gente espera um jogador diferente. A gente espera o craque. A gente espera o jogador meia boca. Só que pro Douglas Costa chegar neste nível, ele tem um longo caminho pela frente. Por quê? Porque além de ele ficar os 10, 12 anos na Europa, que é um futebol completamente diferente, completamente diferente, ele ficou um ano parado por lesão. E tá tendo que retornar fazendo exercício preventivo, fazendo readaptação. Enfim, com toda uma... É todo um caminho difícil. E eu acho que o Douglas Costa estava começando a ser o Douglas Costa que a gente quer, que a gente espera. O Douglas Costa que a gente contratou. Ele estava começando a ser... E eu acho bem natural essa demora dele. É que o grande problema é que o Grêmio hoje não tem tempo pra esperar o Douglas Costa. O Grêmio contratou o Douglas... Quando o momento que o Grêmio contrata o Douglas Costa, o Grêmio sabia que o Douglas Costa ia demorar. Sabia. Sabia. Eu tenho certeza que quando foi contratado o Romildo Marcos Herman e aquele querido que acabou com o time do Grêmio, o Thiago Dozinones, eles sabiam que o... Perfeita referência. Que o Grêmio... Que o Douglas Costa ia demorar a ser o Douglas Costa. Mas aí, aquela época, o nosso estava tranquilo. Né? A nota é de boa. Já botando ele aos poucos. Só que a situação que o Grêmio se colocou fez a gente ter pressa em ver o Douglas Costa porque o Grêmio precisa dele pra ontem. Só que aí não bateu a matemática. Então, a gente tem um Douglas Costa que tá chegando a ser quem vai ser, mas a gente não tem o tempo pra esperar. Então, fica essa questão aí que eu acho que o Douglas Costa vai vir a ser, mas é um processo que não é rápido. O Arthur Zê colocou aqui no chat, e respeito muito, tá? Só vou daí refutar. Ele disse, pra mim não tem que decidir, tem que ajudar o time, irmão. Não, o Douglas Costa tem que decidir. Pra ajudar o time, tu contrata o Borja. Pra ajudar o time... Douglas Costa tem que decidir. Pra ajudar o time, tu contrata o Vira Sante. E ele vai decidir. Pra decidir, tu contrata o Douglas Costa, que é o homem que vem com a pompa que ele vem. A gente tem que... Não adianta. O problema é que a gente não tem tempo, mas a gente vai ter que dar tempo pro cara. Eu misturo as duas opiniões de vocês. A do Edu, mas assim, não, pois é, tá vindo. Ok, bah, vai decidir ainda. Isso aqui, eu tô tranquilo quanto a isso, eu acho que sim, ele vai decidir. Porque a galera tá falando do Hulk, mas o Hulk tomava uma lenha no Atlético nos primeiros jogos. O Cuca teve paciência, colocou ele no time, né? Porque o Cuca meio que tirava ele. O Douglas Costa tem 14 jogos. O Hulk demorou 17, se eu não me engano, pra começar a lenha no Atlético. Aí o Hulk começou a fazer o gol, agora tá fazendo o gol agora. E vai dizer, e o Douglas Costa com 14 jogos já tá começando a ficar bem próximo daquilo que a gente quer. É um processo natural. E também, também vou por esse lado do professor quando ele diz que, sim, o Douglas Costa tem que decidir, porque o Douglas Costa não é qualquer um, o Douglas Costa é um jogador de nível mundial. O Douglas Costa é muito, mas muito melhor tecnicamente que o próprio Hulk. Muito melhor. Então, ele tem, sim, uma responsabilidade gigantesca de entregar muito pro Grêmio. Mas, ok. Por enquanto, a gente tem ainda paciência. A gente acha que o Douglas Costa vai entregar bastante, sim. Vamos dar tempo ao tempo. Tanto que, ele quer. Porque não é possível um cara que fez tudo o que fez pra chegar no Grêmio não querer jogar. Ele quer, sim. Ele é um cara muito sério. Ele é um cara muito sério. Ele quer, sim. É um cara que gosta do clube. É um cara que se criou aqui. Tu pode ter certeza que ele quer devolver esse investimento. Ele quer muito. Tu pode ter certeza que ontem isso é muito... Eu fiquei muito triste ontem quando ele saiu. Sim. Quando ele se machucou, porque ele tá chegando perto daquilo que a gente quer dele. E, cara, é uma pena essa lesão dele. A gente não sabe qual é que vai ser a consequência e qual é que vai ser o impacto agora dessa lesão dele. Pra deixar registrado também, o Guilherme Feiden deixou 5 reais aqui pra gente. E ele coloca o seguinte. Não é viável uma discussão estratégica desse jogo? Não, acredito que é uma afirmação dele. É a nossa briga é pra não cair. Pensei que poderiam ter poupado o DC nesse jogo, por causa do campo pesado e muitos jogos. Cara, é... Poder pode, né, Guilherme? É. Aí que fica a dúvida, né, meu irmão? É, cara. Mas aí tu vai pegar um Flamengo e bem ou mal, copa é copa, né? Daqui a pouco tu te fecha, acha um gol, tu te fecha, vai pros pênaltis, não sei. Quando vê, tu classifica. Como diz um amigo meu, quando vê ele, quando vê ele vem, né? Isso que tu acabou de ver foi um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, da 1h30 até as 2h30 da tarde. Se tu gostou, te inscreve no canal. E se tu não gostou, te inscreve no canal também. E se inscreve no canal também.